São profissionais, a banda maravilhosa, Racine e Rafael, quero até pedir uma salva de palmas pra eles e pra banda E tratamos um palco profissional, gerador, energia, infelizmente, tem um probleminha assim que acontece de... Acontece, não queria que acontecesse, porque no último show que eu fiz, nós fizemos aqui de Paulo Paulinho O gerador deu um tilt porque faltou óleo e diesel, infelizmente, e eu paguei antecipado Todas as testes que nós fazemos, nós pagamos antecipados, porque vocês nem pagam antecipado Pra que eu possa fazer isso, mas eu peço desculpa, não é culpa de ninguém, é uma coisa que acontece Boa fé, se Deus quiser não vai acontecer nada Show!